O Botafogo Futebol e Regatas anunciou nesta sexta-feira um novo projeto para a área de comunicação, a construção do novo estúdio da Botafogo TV, uma das grandes paixões de John Textor. É um marco na evolução da produção de conteúdo audiovisual do clube, e reflete o compromisso em proporcionar uma experiência enriquecedora aos seus torcedores e seguidores, em todos os lugares do mundo. A nova Botafogo TV é mais um compromisso da SAF para elevar o nível do clube nos seus ambientes interno e externo. Queremos que todos os nossos apaixonados torcedores possam se sentir cada vez mais próximos e representados. Isso passa diretamente por uma comunicação atrativa, tanto do ponto de vista visual, quanto de conteúdo produzido. Acreditamos que vamos unificar estas duas frentes e entregar um grande produto, disse o CEO do Botafogo, Tayro Arruda. Aqui a tradição encontra modernidade. Um novo estúdio, com tecnologia, inovação e cenários que valorizam a nossa história, onde cada detalhe ecoa a glória de ser escolhido. Eu sou a Amanda Oliveira, e enquanto a bola não rola, eu vou trazer você para dentro do universo do Glorioso. E eu, Antônio Carlos, vou estar junto nessa, fazendo análise e comentário dos jogos. Eu sei o que é vestir essa camisa. Uma nova programação, dinâmica e interativa, com entrevistas exclusivas, desafios e conteúdos para engajar o torcedor mais apaixonado do mundo. Eu, Gabiru, estarei com vocês em mais uma temporada. Abaixe o som da sua televisão e aumente o da Botafogo TV. Venha torcer com a gente. Vai ser daqui que eu, Cadu Macri, vou na A. Jogos e lances emocionantes do Botafogo na temporada. De cara nova, essa é a Botafogo TV. O canal totalmente alvinegro e que te deixa ainda mais perto do clube e mais tradicional. Eu sou Rana Santos, e aqui você encontra todo o DNA alvinegro. E o papo é de botafoguense para botafoguense. Do campo, eu, Júlia Camacho, trago para vocês notícias, bastidores e entrevistas exclusivas. Torça, vibre e se conecte. Não perca nenhum momento ao lado do Glorioso. Sou André Silva, e aqui é a Resenha de Campeão. E eu, Fernanda Maia, não quero perder nenhum detalhe. Você também não, né? Então se inscreva no canal e ative as notificações. Todo o conteúdo na palma da sua mão. Botafogo TV. Aqui é diferente. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.